É o Boquinha fazendo som Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me currou dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, quem chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, quem chega me machucou Bate, bate na xereque, quem chega me machucou Foi bate, bate na xereque, quem chega me machucou Bate, bate na xereque, quem chega me machucou Cê é o Lucas, vou que é a party Em cheio do beat boy Tá ligado, né? Ba, ba É o porquinha fazendo som Fazendo som Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me currou dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereque, quem chega me machucou Bate, bate na xereque, quem chega me machucou O verão é nosso, pai, tá ligado, né? Cê é o Lucas, vou que é a party Me chamou pra dar uma volta que 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 me chamou pra dar uma volta